Oi, eu sou o Gabriel Jordan do arroba gajtrd e sejam muito bem-vindos ao décimo e último episódio da série de Reacts, a Corrida das Blogueiras, quarta temporada, aqui no canal. Com a grande final que a gente tanto antecipou nas duas últimas semanas, hoje descobriremos se Eli Olive, Eric Neto ou Jade Borg ganhará a Coroa de Cala Quente. Eu já estou aqui com os meus sonhos de ouvido, também já vim aqui com a minha produção, olha só, bem bizarrona de hoje. Vocês gostaram desses discursos inferiores, gente? Eu estou enxergando tudo assim meio preto na borda, mas o meio dá de ver, que é onde eu vou assistir o episódio e eu estou muito ansioso. Então, se você também está, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. E, claro, continue assistindo. Se liga na intro nova, cara, que o rebranding aqui do canal foi tudo. Bom, gente, por uma última vez nessa temporada, vamos para a interface do React, que eu estou ansioso para conferir tudo, gente. Desfile, lavação de look sujo, coroação, amo. Vamos começar então essa festa. Bora começar. E a gente não consegue fazer essa festa sem muitas pessoas especiais que fizeram parte de toda a trajetória dessa quarta temporada, tá? Precisamos delas, elas que entregaram muitos looks, julgamentos, opiniões e lágrimas inéditas, não é? É, elas estavam até agora há pouco, como eu disse, ao vivo, fazendo o nosso grande esquenta, conversando aí com os participantes… Grande mesmo, que eu tive que cortar um monte de coisa, porque Deus me livre, né, gente? São quatro horas. Mais do que maravilhosas. Vamos começar chamando, pode chamar de dor. É, já tá ali, menina, chama. Ela que teve o seu coração de gelo… Coisas de ao vivo, né, meus amores. Nessa temporada, por mais que ela não quisesse, ela também se emocionou e chorou bastante, tá? Nem que seja de raiva. Pois é, príncipe do vídeo de gelo… Seja bem-vinda, Lorelai Fox! Ah, vovozinha! Sempre demora um pouco no ao vivo, gente, pra você entrar. Ai, mas ela tá chique, gente. É o Roberto Justus Riones. Não! Não! Você tava louco pra queimar, vovozinha, né? Ah, porque na hora que ela me mandou uma foto de um suplá de prato. Mas é essa, arte drag? Pegar o que você tem em casa… Mas tá chique. É, arte drag… Arte blogueirística, não é mesmo? Tá chique, gente. Vovovzinha, pode parar de fingir. Pode sentar aqui. Vamos lá. Velhíssima. Amei a cu do cabelo também. Senta aqui dá muito gatilho. Amiga, nem me lê, né, gente? E agora vamos pra ela… Até o Ju não sei como eles não caem nesse painel redondinho. Que é a cadeira de cima. Nathalie Nery! Chique, chique! Gente, olha pro look… Vocês têm noção, gente? O look da Nathalie tá assim, ó… Babadeira! Nem a gente… Ai! Quase! Linda de pérolas! Cheia de péloras, cheia de péloras… E são péloras de brechó, tá, gente? De brechó. De brechó, é a minha! De voo, de voo. A minha look da Nathalie tá linda também, a minha maigie. Fique muito avocada. Linda, 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 linda. Mais uma grande final juntas aqui, segurando a emoção pra entregar mais uma coroa de cola quente. Mas com as juradas aqui, agora a gente vai completar esse elenco com eles. os participantes da quarta temporada que fizeram essa edição ser tão, mas tão, mas tão icônica. Sim, eles, gente. Independente de quem tem essa idade, eles não teriam essa história incrível. E vamos começar com ela aí, que foi uma grande protagonista. E Lu Almeida! Seja bem-vindo! Mais uma vez aqui no QG, transformada no palco, né, da quarta temporada. Olha, Chique! Olha! Gente, tá perfeita! Foi ela que fez o look dela, que eu vi no Twitter. Que eu mesmo fiz, tá, Fih? Que eu já tô sabendo que Lu é dona do Upcycling. Pena que não chegou lá, né, amiga? Diva! Olha ali a colinha deles, o que fazer lá atrás. Chique, chique! Bom, muitos a chamam por outro nome, tá? Ah, mas eu vou chamar pelo nome dela, que ela escolheu para a sua drag. É, é. É, incrível! Ah, maravilhosa! Dakota! Ou seria a da cobra, gente? Fica a critério de vocês, pode entrar, Dakota! Já tá aparecendo metade dela ali. Ai, Chique, pode entrar! Linda! Olha! O corpão, o brilho! Eu não tenho culpa, se você não é feliz, podem dizer o que foi, mas a Dakota foi uma das protagonistas dessa temporada. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Diva, diva, diva. Ai, Chique! Já falou inglês. A ordem aqui para a entrada seria a ordem de eliminados. Mas aí as pessoas vieram com adereços gigantescos, aí ficam tampando umas as outras... Virou palhaçada! Quem vai sentar atrás, que tava tampando o Cris Vrazi antes? Ai, um caos, gente. Um caos, tá? Bora continuar aqui nossa lista de participantes icônicas, Fih. Outra protagonista... Girou a linha junto com a Ilô. Pode entrar, Isa! Isa, Borges, seja bem-vinda! Vamos lá, amiga! Bota esse look pajoko, que eu sei que esse look foi caro, hein. Oh! É, querida! Tá bonita, tá bonita. Eu usaria esse look em outra cor, mas usaria. De vô, de vô. A minha maquiagem! Bora lá, Isa, pode se sentar. Chique, chique. A Isa é de vô, gente. Gente, eles entregaram a temporada inteira e não entregaram o look também? Porque o povo pede, né? É importante, tá? O próximo a entrar aqui no nosso QG, transformado no palco da grande final é o reizinho do conceito dessa temporada, tá? Porque tudo tem um conceito, tudo tem um porquê. Muita gente olhou pro look dele e não entendeu nada. Mas ele vai explicar pra gente, tá? Divo. Pode entrar, Cris Brazzi! Ohhhh! A Gaga, gente, no VMAs! O look dele, gente, faz referência às flores do Abadá. Ao sangue do corte dele lá na prova, que ele sangrou e se machucou. Todo mundo… Ai, de vô, eu pensei que era a Gaga, mas… Pode se sentar, Cris? Lindo, arrasou. Amei. E agora que eu lembrei, gente, que a gente ia ter feito todo o ensaio de ir lá, falar com eles, voltar, e a gente esqueceu de tudo isso, menina. A Fava. A gente esqueceu de tudo isso, sabe? Ai, gente, coisa ao vivo, acontece assim, a gente fica no fogo, sabe? Que emo! Ai, meu Deus, vamos receber agora ela, que é outra rainha do conceito, eu diria, Fih. Ela é uma drag queen, não é, também? Quase que uma drag queen, né? Que nutty, tá? A nossa Miss Black Divine e a Paula! E ela tá belíssima! Pra variar um pouco, né? Vamos lá, Paula, entrega look pra gente! Olha! Olha! É as ondas? Fecha os olhos, Paula, fecha os olhos! Oh, oh! Dragoa! É, amor! Se liga e não! Pode se sentar, Paula, arrasou! A dragoa bonita! É a Paula! Essa vez não teria ido pro flop. Ou teria! Vamos entrar nesses detalhes, Eduardo. Nossa próxima participante, ou próximo participante, podemos considerar que é dois em um. Ela tá bem padrão, agora. Rafa. Ah, pra variar! Brincadeira, Sara Vica! Pode entrar, amiga! Vamos lá! Chamar de padrão? Pode não! Oh, 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 querido! Oh! Esse negócio aqui é babado! É, gata! Eu sigo um designer que faz essa mesma peça. Maravilhosa! E a Sara tá linda também. Ai, meu Deus, a próxima eliminada, gente, hoje ela está aqui presente, né? Ela está presente, e o povo clamou muito por ela, tá? Saiu como injustiçada, mas o look dela de hoje, ela veio fazer justiça. Ela veio fazer muito... É a Hilary? Vamos lá, Hilary! É, gata, injustiçada pelo louco, só pode ser ela. Passou! É, amores! Semanque! Já deita aí! Amiga! É o meu favorito até agora, eu usaria muito. É, Semanque! Gente, olha isso, impecável. Ai, gente, chamei um edredom base, porque eles não estão cabendo nem nas cadeiras, gente. Cheio de cabelo ali, ó. Ah, não, já deu certo, já deu certo, tá? Agora chegou um momento muito especial, porque é hora de receber os nossos grandes finalistas dessa temporada, e eles vão entrar aqui por ordem alfabética, beleza? Vamos começar com ela. Não, não vai ser por ordem alfabética, Eduardo. Ah, é por causa do vestido, da roupa. Mudou tudo em cima da hora, gente. É tudo caótico, tá? Entendi. Sorry, director, é que eu tenho o ponto, gente, tá? E não tá ouvindo, né, porque senão eu saberia que eu ia falar. Que inferno! Pode entrar! Nossa primeira finalista, Jade! Nossa, sereiuda! Hoje ela tá bem sereia, gente. Hoje a sereia veio aí, ó. Séris tá bem sereia! Linda! Linda! Maravilha! A maquiagem, meu Deus! Impecável, 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 impecável. Diva! Meu Deus! Meu Deus, eu só sei falar, meu Deus. Maravilhosa, perfeita. Lembrando você aí de casa, você ficou uma confusão, porque a gente é confusa, gente. Trocou-se a ordem de entrada. Então fala você, bicha! Gente, a gente não viu esse monte de coisa na cabeça. Tivemos que mudar aqui as ordens, tá? Porque senão ninguém ia aparecer, ia ter briga nos bastidores. É, mas, né, mais tretas. Eu acho um absurdo quem se atreve a vir com uma coisa enorme na cabeça. Eu acho uma falta de respeito… Também acho, sim. Olha, o nosso próximo finalista é um Kinguinho, gente. É um Kinguinho, porque ele é pequenininho, perto da… Ah, não. Perto de você, não. Perto de mim. Pode entrar, Eric Neto! Olha! Loiríssimo! Respeite! Respeite! Divo. Aqui ele já tá Aladdin com os ouros, olha isso! Ó, gente, linda, 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 amei. E virou só ouro aí, ó. Pois é. Inshallah! Até a cara cravejada, o Eric Neto. Até a cara cravejada, a cara cravejada. Temos uma terceira e última finalista, uma coisa inédita. Na quarta temporada, tivemos três finalistas aí. Muitas opções pra vocês escolherem, tá? A icônica, a carismática… Ah, mais, mais! A Marty Simpson! Eu amei, 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 amei! Ela já pegou o prêmio e escondeu na bunda. Eu sei disso. O que dizer, né, gente? O que dizer, vou tentar. Tem até uma bolsinha ali, Fih. É, bolsinha. É, a bolsinha. É, a bolsinha. É, a bolsinha. Caso você consiga, Elay, pode se sentar. Sabe a beleza? Vamos ver se tem como, né? E novamente, a cadeira do bumbum. A gente vai falar agora de uma coisa que todo mundo espera em toda final de temporada, tá? A tradicional lavação de roupa suja… Vem aí! A gente fez algo diferente, né, Fih? Exatamente, desde ontem a lavação de roupa suja está no canal da Dona Americanas. E se você ainda não assistiu, corre pro canal da Dona Americanas depois que acabar essa live aqui, tá? O link tá aqui na descrição desse vídeo, dessa live aqui, tá? Mas pra quem ainda não viu, vamos dar um gostinho aí de como foi um pouquinho dessa lavação de look sujo. Chegou a hora de lavar toda a roupa suja dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. E? A minha missão no programa era ajudar a contar uma história. Pra mim, você serviu tudo. Essa energia positiva que as pessoas fizeram ao meu redor, não caiu a ficha ainda, sabe? É uma coisa tão boa pra mim. E pra mim, a internet é isso. Além do glamour, das mix, dos looks… É sobre você também poder ajudar as pessoas. É, eu acho injusto as pessoas quererem que eu fale que foi injusto, sendo que eu não sei o que é upcycling. Tipo, teve alguns cortes que me chatearam muito, porque eu sinto que passou muito da minha parte agressiva. É uma coisa que o público me cobrou de agradecer vocês. E eu falei, eu falei que eu acompanho vocês há anos, agora eu vou falar. Corta pra vocês verem. Os dois, a Rafa e a Isa, eles já sabiam um pouco de maquiagem, mais do que eu, pelo menos. Eu entrei pro programa sem ser uma pessoa trans assumida pros meus pais. Naquele momento eu pensei, nos meus amigos, na minha família, na minha mãe que tava lá em casa torcendo e tal. Eu falei assim, eu vou seguir pra honrar também essa oportunidade. Se eu tivesse isso que ia ser muito foda e depois eu tivesse me prejudicado, eu ia ficar muito mal. Acreditei demais em mim mesmo. E fica a lição aí, não acreditem em você. Cris Divo! Cada um de vocês aqui não teria esse resultado final. Então todo mundo foi muito importante mesmo, muito obrigada. Gente, eu amei esse elenco. Mas foi a maior temporada de todas do Pedro das Bloggers. Divaram! Cortaram o áudio antes, gente. Chique, muito chique. Teve muita ablação, é só correr pro canal do YouTube da Dona Americanas depois que acabar esse Ao Vivo aqui pra conferir completo, tá? E você está no flop? Eu tô no flop dessa semana. Quem tá no flop, quem erra o texto de quem tá no flop… Então, ó, flop do Felipe, tá, gente? Flop do americano. Ah, mas eu também, desde que eu entrei aqui, eu já tava eliminada, tava pior que a Iluxa no primeiro episódio, tá? Não ia nem chegar, não ia nem ser aprovada, tá? Momento importante, votações encerradas, tá? Votações encerradas. Vem aí, amores. Daqui a pouco, aqui nessa grande final da quarta temporada de Corrida das Blogueiras descobriremos quem será o vencedor ou vencedora dessa edição icônica, escolhida especialmente por vocês. Uma votação histórica, tá? Antes do encerramento final, tem outro anúncio que a gente precisou fazer, né, Cláudio? É, vamos fazer um primeiro anúncio importante dessa noite, tá? Quem será a Miss Simpatia dessa quarta temporada, gente? Quem será, gente? Lembrando que a Miss Simpatia é a pessoa que ganhou mais seguidores em várias redes aí, somando tudo durante a exibição do Corrida. A gente somatiza tudo isso. No cuais, gente. Quem foi que ganhou mais seguidores? Ou a nossa Miss Simpatia? Lembrando, gente, que os finalistas, né, a Jade, o Eric, a Elay eles não estão fazendo parte desse rolê da Miss Simpatia. Porque se não ela ia ganhar, né? Ia ganhar a Miss Simpatia e ia ganhar a competição também. Mas obviamente, pra entregar esse título, passar a faixa, precisamos da nossa Miss Simpatia passada. Vamos pro palco, Fih. Ai, me ensina! O que é a Miss Simpatia? Um dos participantes mais icônicos da terceira temporada de Corrida das Blogueiras era só. Não é dinheiro nenhum, gente. Mas é um símbolo de carinho do público para com o novo vencedor ou nova vencedora, não é mesmo? Será que a gente vai ter surpresa esse ano de quem ganhou? Eu acho que sim. Pode entrar o El Silva! Uhul! Sempre tem um delay, gente! É, a boneca foi de barbe, meus amores. Se liguem, não! Então, ouça o tuxo de acrílico, respeite! E aí, o El, como que foi esse ano de Miss Simpatia? Conta pra gente. Menina, tanta coisa mudou. Parece que faz uns três anos, mas assim… Outro dia, a gente tava ali, mas muita coisa mudou. Realmente, ficou muito feliz com tudo que aconteceu. Mudou a minha vida. Lindo! A make perfeita. A gente não fez, não é só dinheiro, sabe? A gente ganhou publicitão também. Muito trabalho, muita escolha. Ela tava trabalhando bastante, então, El. E aí, eu tô bonita toda montada pra você e dar certo! Respeite! Eu vim, botei meu sapatinho, uma coisa bem singela, uma coisa bem simpática, e é sobre. Eu fico muito feliz de saber que deu muito certo pra você. Você entrou com um grande objetivo no programa. Que independente de ter levado a coroa de cola quente ou não, acho que foi alcançado. Você tá aqui como prova. Exatamente. E eu nunca vou esquecer do momento que eu pude olhar pra você e pro Gabriel Jordan e disse que vocês me inspiravam muito. Ah! E olha como tá hoje! E é, não, olha! Eu amo vocês, gente! Vocês me inspiram muito. Quem vai chorar sou eu. Por ter mandado a sua inscrição e estar aqui com a faixa de Miss Simpatia. Eu fico muito feliz, porque eu admiro muito vocês, sou muito fã do trabalho de vocês e estar aqui toda bonita, toda montada, feliz, entregando uma nova faixa pra uma nova Miss Simpatia. Sempre ressaltando que tá bonita, gente! Claro, gente, pelo amor de Deus! Claro! Ela sabe que é bonita! Respeita! Pessoalmente vim feia, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Não dá! E aí? E aí? A Miss Simpatia dessa temporada, gente… Assim, a gente não fica contando, né? Porque tem o rolê do Instagram, quem ganha muito seguidor no Instagram. Mas também tem outras redes sociais que são levadas em conta. Tem outras redes. Na minha temporada, foram quatro redes. E temos uma Miss Simpatia eleita na quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Pode falar você, Fih? Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que… Quem é? Eles estão contando agora, gente. Não, eu não tô contando agora, tá? É… É que vai entrar uma artezinha, né? Tem artezinha pra entrar. É… 3, 2, 1… Mais de 150 mil seguidores, quem ganhou foi você! Pode? Hillary! Eu falei que ela era a minha Miss Simpatia! E agora ela é de todo mundo! Diva! Agora a Miss Simpatia dessa quarta temporada… O povo vai fazer justiça! E aí, miga, valeu a pena ser eliminada cedo? Não, né? Mas a gente vai passar… Não tem cedo, mas eu sou lembrada da legenda! É, respeite! Nossa, gente, eu não acredito! Muito simpática, né? Não, porque tipo assim, eu sou a segunda eliminada. Como é que eu sou a Miss Simpatia? Porque você é a Simpatia, amor! Eu não consigo, amiga, é isso! O povo me amou. É, gente, eu gostei de ser a injustiçada da edição. Mães de Uel Silva, a faixa de Miss Simpatia! Vai combinar da Colônia! Linda! Vai combinar da Colônia! Pra cada um, ó, nas suas estéticas. Tá ao contrário, Uel! Tá ao contrário, Uel! Montou a faixa ao contrário! Divo! Que simples, um pretinho básico. Chique! Pode sentar de volta, Hillary, parabéns! Linda! Linda e minha simpatia! Chique, chique! Fazendo uma apuração total, somando todos os seguidores que todos eles ganharam ao longo da temporada. Mais de um milhão e oitocentos mil seguidores foram pra contas deles, tá, gente? Então, muito chique, parabéns! O sucesso da temporada, amores! Muito obrigada pela presença, eu amei te rever! Ai, que divo! Vamos pra Salvador lá visitar, tá? Vamos pro carnaval, gente? Pelo amor de Deus, o carnaval tá chegando. Vamos pra Salvador! Que delícia! Tá ligado? Faz a maquiagem comigo e é sobre. O Uel está aberto então, né, Uel? Exatamente! É isso! Depois a gente fofoca mais. Divo! Obrigado, te amamos! A gente se vê! Obrigado, gente! Obrigado, Uel! Lindo! E vai por aqui, chique! Era por aí mesmo, que é Uel? Já foi, já foi! Já foi! É isso! Ai, meu Deus! Não tem como a gente coroar uma nova vencedora ou um novo vencedor? Sem a vencedora do ano passado, né, poxa vida! Exato, os Giraffers estão pedindo! É! Vem aí, a maioral! E eu diria que ela venceu o prêmio, né? Ela ganhou aí todo o rolê. Mas nós ganhamos como prêmio a amizade da Lidiane também. Oh, meu Deus! Pode entrar a Lidiane Bergman, a vencedora da terceira temporada de Corrida das Blogueiras! Uhul! Meu Deus, o look maravilhoso! Esse close, esse brilho! Meu Deus, sempre impecável! Amei isso aqui no vestido! Tudo na cola quente! Linda! Lidy, conta pra gente! A gente já sabe, mas tem que fingir que não sabe, né? Que a gente conversa sempre! Conta pra gente como que foi esse primeiro ano como vencedora da terceira temporada. Sua vida mudou, você veio pra São Paulo. Como que tudo isso aconteceu? Ai, gente, primeiro eu queria agradecer… Perfeita, meu Deus! estão fazendo por mais um ano. Olha esse elenco, olha que lindo, sabe? Agradeço muito por ter a amizade de vocês, que pra começar, foi a melhor coisa que eu adquiri com essa experiência. Eu amo muito vocês, vocês sabem disso, eu falo isso diariamente. E eu acho que todo mundo que participa dessa experiência aqui, é um reality, mas é uma experiência de vida. Acho que todo mundo sai daqui transformado. Então, com a vitória, com a coroa, sem coroa, passar pelo Corrida das Blogueiras é algo muito significativo na vida de todo mundo e que eu acho que é uma experiência linda demais, assim, de viver, de ver, de assistir, de acompanhar. Então, a minha vida foi transformada, assim como todas as outras pessoas que passaram também. Como vencedora, eu também tive conquistas físicas, materiais, eu consegui alcançar o meu objetivo, que era vir pra São Paulo, tá perto das marcas, conquistar um público maior e eu tenho conquistado isso todos os dias. E fora isso, tudo que eu fui encontrando no meio do caminho, que acho que é o bem mais valioso, que são as pessoas que me cercam, as minhas amizades. Então, sou muito grata. Ai, palmas pra Lidiane! Maravilhosa! Palmas pra Lidiane! Bora pros nossos cantinhos, então, Lidy. Fica aqui, Lidy, fica aqui. Não, não, a lá. Do outro lado, do outro lado. Então tá, vamos lá. Nosso microfone, nosso microfone ficou com a Lidy. Ai, meu Deus, que é o vivo comum. Já veio pra cá, Rafa. Era pra ficar no meio, mas já tamo aqui. É isso, gente. Bom, linda, né? Maravilhosa! Maravilhosa! A Lidy, ela acompanhou todo esse drama aí de acontecer a temporada. E em muitos momentos, ela que falava assim, pô, vocês não vão desistir disso, vocês não podem desistir disso. Não podem. Te ama. Não podem, gente. Palavras finais, Lorelay Fox. Vai, vovózinha, manda o textão. Ah, eu tô emocionada mesmo. E olha que é difícil, mas eu sei que a gente já agradeceu todo mundo, já agradecemos os fãs. Eu quero agradecer vocês por não desistirem, que a gente sabe o quanto foi difícil. Antes de tudo começar, antes das gravações, quando não tinha patrocínio, quando a gente mal sabia se ia conseguir abrir as inscrições. Enfim, foi uma temporada longa, mas todo o sucesso que a gente tem hoje, os trending topics, o grande surto que a internet virou é por causa do sucesso de vocês dois. Que vocês são as bichas que eu mais admiro nessa internet e na minha vida também. Contem comigo sempre, independente de eu estar aqui nessa bancada ou não. Vocês sabem que a gente tá junto. Obrigado mesmo. É. A gente fala que a gente vai pros asilos das blogueiras juntos, quando eu tiver. Ai, que inferno! A gente chegou em duas temporadas, né, Nathalie? Mas parece que tá com a gente já há mil anos, porque foi tão intenso, né, amiga? A gente aprendeu muito junto, né? A gente aprendeu a se esforçar, a gente aprendeu a acreditar, a gente aprendeu a superar. E a gente tá aprendendo cada vez mais a ter orgulho, a ter orgulho de tudo isso, sabe? É olhar tudo o que aconteceu, olhar as vezes que a gente pegou na mão e falou, Ai, será que vai acontecer? Não vai! Foi um desespero e foi ansiedade. Olhar tudo isso tão lindo e ver o brilho de vocês e ver a grandiosidade de tudo isso. E eu acho que, acima de tudo, olhar pra todos vocês e ver, Caraca, vocês são muito fodas, sabe? Todos vocês. Tudo que vocês fizeram, vocês ensinaram tanta gente, o amor, o hate também, o engajamento que as pessoas tiveram com o programa, de uma certa forma, mostraram pra gente o quanto isso é poderoso e muda a vida de todo mundo. E eu digo isso pra vocês sempre. Se eu tivesse um Corrida das Blogueiras quando eu comecei há sete anos atrás, gente, eu ia ter perdido tanto menos dinheiro, eu ia ter perdido tanto menos hate, eu ia ter tido tanto mais consciência dos meus caminhos. Isso aqui é uma escola, uma escola pra todo mundo que tá se aventurando nessa internet e pra todo mundo que quer se apaixonar por pessoas. Porque a gente se apaixonou por cada um de vocês e eu sou muito grata por mais um ano aqui e eu amo muito, muito e confio muito em tudo que vocês fazem sempre. Obrigado, Lívia. Bom, sendo assim, eu vou chamar pro palco os nossos três finalistas, porque vem aí o resultado. Vem aí, gente! Pode ouvir lá, Henrique e Jade. Se conseguirem aqui, se conseguirem. Vamos lá, ô meu Deus do céu, Senhor Jesus. Olha! Aêêê! A gente tem a bandeira do Brasil aqui, agora que eu fiz o bicho. É azul, amarelo, verde… É, meus amores. E a Lívia de PT ali, de vermelho. Kinga! Ai, gente, vem aí. Vamos lá, todos prontos. Já tô arrepiado. Eu nem preciso dizer aquilo que eu sempre digo, mas vou repetir, né? Vai repetir. Vocês três já são três vencedores, gente. Chegar numa final com um elenco de peso desse é realmente algo que significa muito, assim. Vocês são muito bons no que vocês fazem. E foi muito legal ver que a gente conseguiu formar uma final com três pessoas extremamente diferentes entre si, três blogueiros extremamente diferentes entre si, mas com esse sonho em comum de entrar na corrida, chegar na final e ter a chance do voto público. Vocês conseguiram, vocês já são vencedores, tanto que já fazem parte aí da família de estúdio, independente do prêmio, né? A pessoa que fica em terceiro lugar nessa competição, pra mim, ela se resume muito na palavra superação. Ela entrou no programa com algumas questões a serem superadas e ela conseguiu superar coisas técnicas, coisas profissionais, entregar trabalhos incríveis, mas também superar muitas questões pessoais, que eu acho que, na verdade, é um dos melhores prêmios que se pode levar daqui. Que a superação, quando você sai do programa como corrida, de uma competição como corrida, com uma superação de várias questões da sua vida, você tá pronto ou pronta pra fazer o que você quiser. Mesmo que você não siga mais na internet fazendo o que você faz muito bem, superando essas questões, tudo que você se propor a tocar vai virar arte, porque tudo que você fez dentro da competição foi impecável. Eric, você é o terceiro lugar dessa quarta temporada. Lindo! Gente, o Eric é extremamente talentoso, ele mereceu muito chegar na final. Cinco mil reais, hein, Eric? Cinco mil reais! É, gato! Pode se sentar, Eric. Pode se sentar. Divo. Eu vou subir no ônibus, dá pra você e é, o quê? Torcia pra Eli, também não queria ver a Jade indo embora. Todo mundo que torcia pra Jade, também não queria ver a Eli indo embora. E as pessoas até comentavam assim, quebra essa coroa em duas! Quebra, ainda dá tempo! É muito difícil empatar, né? São porcentagens de votos, vírgulas, números, não tem como empatar. E como eu disse, a diferença é que dessa vez não tem uma próxima prova. E a diferença dessa e da outra vez, da outra vez, o povo escolheu as duas. Dessa vez, as pessoas escolheram uma de vocês. Jade, você entrou na competição se declarando a blogueira, né? Como você mesmo disse no seu vídeo de inscrição. Eu vou sempre lembrar disso. Quando você falou isso, eu falei pro Fih, é essa. Essa menina tem que entrar, porque ela se garante muito. E a gente pode ver que você realmente é a blogueira desde o momento em que você entrou no blush. Recitou aquele nome de blogueira que até agora eu não sei falar. Jade, borgueira, santa ela, criquei Karadek. Eu sou fã! ...o mais vulnerável, o que causou a maior polêmica na internet. Mas eu acho que muita gente te entendeu, te compreendeu. Quem não entendeu a profundidade do seu discurso entendeu que é necessário buscar ajuda. E eu acho que você trouxe muitas vezes no seu discurso ao longo dos episódios, nos bastidores e até nessa reta final que você tem como objetivo ajudar as pessoas na internet. E você pode ter certeza que esse objetivo você já cumpriu. Independente do resultado, quando você frisa a questão de buscar ajuda, mesmo quando o mundo parece que não quer te ajudar, esse objetivo você cumpriu. Você pode ter certeza disso. Acho você um exemplo de competidora. Todo mundo que está assistindo agora e tem o sonho de entrar na competição, sigam a Jade como exemplo, porque ela foi impecável. Impecável. Já a Elay, carisma de sobra, né, Elay? A gente já sabia disso. A gente já tinha certeza que você era um poço de carisma. E que ela tinha um metro e meio. E que ela tinha um metro e meio. A gente viu isso nos vídeos de inscrição. Eu sou a Elay. Hoje está um pouco mais alta, né? E tenho um metro e meio. A Elay, gente, ela entrou aqui e... Ela me surpreendeu muito. Ela surpreendeu muito o Fi. Ela surpreendeu muito os jurados, não é mesmo, Fi? Todo mundo, eu acho. Porque você entra nas redes da Elay, é uma palhaçada, é esquete de humor. Mas aí vem a drag da Elay, né, que faz cola quente, que faz maquiagem. Por mais que você não ache a sua maquiagem polida, a xereca ficará nas mentes de todos nós. Ficará sim. Vindo de perto, aquela pele verde que a Elay fez. Tinha volume, tinha contorno. Talvez daqui pra frente a Elay tem sempre que se pintar de verde, de amarelo. Porque veio, né? Veio de parecer bastante. E tem uma coisa no seu discurso do Maqui, fala, Elay, que me chama muita atenção. Que é quando você fala que as pessoas... Quando você ia para as festas da sua cidade, as pessoas queriam te ver lá no fundo, né? As pessoas não queriam ver você numa posição de destaque. As pessoas queriam ver você no fundo. E você mesmo falou sobre isso, né? Você falou que as pessoas... Você chegava na festa, pô, vai lá pra trás. Aqui não é o seu lugar, eu não te conheço, quem que é você? E eu tenho certeza que essas pessoas, se assistiram o programa, estão muito arrependidas. Muito arrependidas. E eu tenho certeza também, Elay, que daqui pra frente, se você se propor a pisar numa boate pra fazer um show, uma apresentação, se você anunciar, vai ter fila na porta da boate. Vai vender ingresso, porque todo mundo quer ver a Elay. A Elay é muito legal. A Elay é muito foda. A primeira bicha preta drag queen a venceu a corrida das blogueiras. 69,2%. 69,2%. Ai, gente! Oh, meu Deus do céu. A bichinha chorando. E eu também, que inferno. Será que vai dar pra encaixar essa coroa agora? Será? Vai ter que levantar a mão, assim, a Lidia, gente. Vai dar? Meu Deus, vai dar ou não? Foi? Foi? Acho que vai cair. Vai cair. Tira a peruca! Tira a peruca! É, se for… Tira a peruca, é isso aí! Tira a peruca, é isso aí! Há, Jade! Jade, eu espero que você saiba que você também é uma vencedora. Muito! Muito. Muito obrigada. Eu quero fazer aqui uns rápidos agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Um ano atrás eu estava cogitando desistir da internet, porque eu acreditava que a minha arte não estava chegando nas pessoas. Então, para mim é muito gratificante perceber que eu estava errada, porque vocês me deram essa chance, porque vocês acreditaram em mim. No meu percurso aqui, eu pude ter esse contato com os jurados, que eu já sabia que tinham conteúdos incríveis e eram pessoas incríveis. Mas eles conseguiram ver através de mim as mensagens, principalmente da Nathalie, me tocaram muito o coração. E foi muito importante para mim ter esses momentos. Eu quero muito agradecer a todos os participantes, que foram incríveis também comigo, que criaram um laço muito forte com tudo o que eu represento. E vocês foram super fofos e são muito talentosos, então é ótimo estar aqui com vocês. Eu quero agradecer principalmente todas as pessoas que me deram suporte, a todas as milhões de crianças que eu sei que ficaram mutirando por aí. Eu sou uma criança também. Eu quero agradecer a minha namorada, que esteve do meu lado em todo esse percurso, que ficou 24 horas também acordada comigo nas últimas semanas para fazer esse sonho acontecer. E eu quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui comigo nesse palco, porque se eu estou aqui pisando viva, é porque você acreditou em mim, é porque você me mandou aquela mensagem no direct dizendo que não era para eu desistir do meu sonho, não desapareça, não desisto da sua vida. Então, cada um de vocês está aqui comigo agora. Eu quero que todas as pessoas que duvidam de si próprios me olhem agora e vejam através de uma mulher, de uma LGBT, de uma pessoa ou de uma blogueirinha. Vejam alguém que passou por muitos e muitos anos de coisas negativas, mas conseguiu estar no topo. Então você, independente de quem você for, você pode estar aqui também e você pode realizar os seus sonhos. Acredite em você e acredite que você não é uma pessoa descartável, nem o seu corpo, nem a sua alma. Muito obrigada, gente. Obrigado você, Jade. É importante a gente ressaltar que a Jade, ela só não levou minha simpatia porque ela era finalista. Jade, você ganhou quase 800 mil seguidores nas redes sociais. Teve o maior crescimento de todos, Jade, pra você ver. A coroa você já tem, né? Parabéns, Jade. 10 mil reais pra Jade, hein, gente? Aêê! Agora ela, não é mesmo? A nossa vencedora dessa temporada! Ai, meu Deus, gente. Aêêê! A Marge Simpson dela. Quero que você saiba que... Não sei. Quero que você saiba que... Quero que você saiba... Você já sabe. Como esse momento representa pra internet, sabe? A gente tem aqui uma drag queen que veio de muito lado de baixo, né? A gente sabe através da sua história, através das suas redes. E, meu, olha onde você chegou, sabe? Não que o nosso real, né, mas... Mas também sim! Você ganhou com quase, acho que mais de 3 milhões, 2 milhões de votos, 3... Tudo seu, sabe? Então essa galera gostou muito de você, gostou do seu trabalho. Te deu esse voto de confiança e eu tenho certeza que as pessoas não vão se arrepender. Porque você é incrível. Parabéns, Elay. Obrigada, de verdade. É... Eu falei uma vez no meu canal... Só um minuto, gente. É o peso da coroa, é o peso da coroa, literalmente. Eu falei uma vez no meu canal que eu não tinha medo de muitas coisas. O meu maior medo era de morrer sozinho. Tá pesada mesmo. Ah, não. Gente, pelo amor de Deus. Minha cabeça é pequena. Foi. E aí, com essa experiência aqui, e com as pessoas que votaram em mim, sabe? Tipo, todas as mensagens que eu recebi até hoje, todas, todas, todas. Gente, eu não respondo todas, mas eu leio quase todas, sabe? E eu lembro de frases de cada uma. Porque eu me senti abraçado e eu não me senti mais sozinho, sabe? A minha trajetória aqui foi muito espiritual também, sabe? É, eu não tava feliz comigo mesmo antes de entrar aqui. Eu tava me sentindo muito solitário. Eu tava me sentindo muito... É... Não capaz. E eu vim... E todo dia antes de vir pra cá, eu conversava com Deus. E... Eu só tenho a agradecer a Ele e a vocês. E a vocês que votaram em mim, gente. Eu amo vocês. Mas segurou. Mas segurou, não deixou cair. Vocês no grupo do WhatsApp, vocês no Instagram, vocês no TikTok. Gente, vocês são tudo pra mim. Muito obrigado, de verdade. Obrigado, Elay. Muito obrigada, parabéns pela trajetória. Inclusive, abaixo da hashtag da final da Corrida das Blogueiras, é Elay. Então, a peruca é da minha amiga Viola Viola, tá? E a moça, Recma. Recma, segue lá no Instagram. Primeiro lugar, Corrida das Blogueiras, segundo lugar é Elay, veja só. Histórico, gente. Mas é justamente isso que te traz esse lugar. Você sabe, você falar do seu amigo, você tá lhe dando uma palavra pra alguém. Ter essa humildade sempre. É isso que te faz essa pessoa incrível que você é. Não é só a make, não é o look. É a pessoa que você é mesmo. É por isso que as pessoas se apaixonaram por você. Porque as pessoas gostaram de você. Independente do que você faça, seja um sanduíche, seja um bolo numa sanduicheira, porque as pessoas vão assistir, a gente vai assistir, todo mundo vai assistir, Elay. Então não perca isso, porque a gente só quer isso de você. Ver você se divertindo, porque a gente se diverte junto. Eu sou muito grata, eu espero dar orgulho pra vocês, de verdade. Já tá dando! Já tá dando. É, é a garrafa. Eba! Acabou, gente! Bom, gente, obviamente eu não ia terminar esse episódio sem brincar a maquiagem com as minhas lágrimas, né? Eu não preciso nem dizer que essa daqui foi uma das melhores temporadas de todas. Eu tô extremamente feliz com o sucesso da temporada. Tô muito feliz por todos os finalistas. Primeiramente o Eric, vocês que me acompanharam aqui sabem o quanto eu me identifiquei com ele, com alguns pedaços da história dele que ele ia contando e com algumas dificuldades que ele tinha. Que também em muitos momentos ou eu já tive ou então às vezes ressoam até hoje. E o quanto foi especial pra mim ver ele chegando até a final. A Jade, que eu não preciso nem falar pra vocês. Eu acho que metade dos meus choros nessa temporada foram por causa da Jade. Além de ser extremamente profissional e ser linda por fora, ela também é linda por dentro. Acompanhar a Jade e a trajetória dela no programa foi extremamente emocionante. Inclusive nesses últimos segundos da final foi onde eu desmoronei aqui também. Não é à toa que ela foi a pessoa mais ganhar seguidores nessa temporada. Eu acho que todo mundo que assistiu Corrida das Blogueiras conseguiu assistir a Jade enquanto Jade. Eu acho que isso foi mais bonito da trajetória dela. E por fim a Eli, que também emocionou bastante. Mas também sempre divertiu, sempre manteve a bola lá em cima, sempre foi o alto astral, foi o carisma da temporada, assim como eu já falei várias vezes. O alto da Eli ter ganhado também é extremamente significativo. A gente finalmente tem, simultaneamente, um menino, um gay e uma drag queen a ter ganhado o Corrida das Blogueiras. Isso é histórico. Eu acho que todos mereceram seu lugar nessa final. Realmente era uma questão de quem ia levar mais votos e assim foi. Eu fico muito emocionado também no final dessa temporada, aproveitando aqui pra falar, né, sobre o assunto. Com o sucesso da temporada, o fato de eu ter estado na temporada passada e de ter visto o tanto de trabalho por trás que dá pra fazer uma temporada. E o tanto que essa temporada nova cresceu, que deve ter dado muito mais trabalho ainda pra fazer. E ver que tudo deu certo, ver que os meninos não desistiram do projeto. Que todos os anos eles tornam o canal deles a casa pra 10 novas pessoas terem uma chance de mudar a direção da carreira, de expandir e de trazer tantas coisas boas. Não só pra essas 10 pessoas, mas pra as famílias, os amigos de cada um dos participantes do elenco. Teve um momento que o Edu falou o quanto os meninos inspiravam ele, né. Ele até citou o El, que tava lá. E ele também me citou, e eu não sei se ele tem noção também do quanto ele e o Felipe me inspiram. Eu tenho uma leve, levezinha, dificuldade de me abrir, assim, muito profundamente com as pessoas. Mas eles são muito isso pra mim, o Eduardo, o Felipe. E eu acho que é isso que me faz ficar tão feliz pelo sucesso da quarta temporada. Mas eu tenho uma admiração muito grande pelos meninos do Diva. Eu amo muito eles e o trabalho deles. E eu não quero mais mexer nesse assunto porque eu vou começar a chorar de novo. Então é isso. Me conta o que você achou dessa final de corrida das blogueiras e dessa temporada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Gente, são 1h50 da manhã que eu tô terminando de gravar esse vídeo. Sabe, Deus, que horas que eu vou terminar de editar. Tô com esses cílios aqui quase a horas. Olha, querem ver o tanto que tá borrado aqui embaixo? Isso aqui é só choro. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas redes sociais tem vários conteúdos de fotos, vídeos, babados, looks, tutoriais, vlogs de viagem. Então não esquece de ir lá conferir tudo em arroba gajotrd. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. E esse foi o vídeo de hoje.